Coloque seu nome aqui abaixo e repita comigo 21 vezes. São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias. São Gabriel com Maria, São Gabriel com Maria, São Gabriel e todas as hierarquias, abri para nós essas vias.